A CIDADE NO BRASIL A escama eu incorporei por quê? Porque eu estava numa feira em Guarapari há sete anos atrás e aí eu estava com as minhas flores de concha. Uma senhora de uns 80 anos virou para mim e disse assim Ai, mas tinha umas freirinhas aqui que trabalhavam com escama de peixe com crianças. Aí aquilo eu falei, a senhora sabe fazer? Ela disse, não, não sei. Aí tudo bem, eu vim para cá morando perto da praia, perto de peixaria. O que eu fiz no outro dia? Fui para a peixaria, busquei escama, o difícil foi limpar. Foram três meses para descobrir como tirar o cheiro e a cor. Depois que fez isso aí é fácil. Vai ali na natureza, colhe uma florzinha e imita. Todo o trabalho de escama começa dessa forma. A gente compra nas peixarias a pele com a escama. E ela vem assim. Então o trabalho é tirar uma a uma da pele com a mão. Essa é do budião, da escama maior. E essa é a escama menor, quer dizer, então, surioba, saioba. Essas flores aí eu chamo de dobradinha. Que é o que eu vou fazer para você olhar. O miolo da flor é feito com caramujos da lama. No nosso litoral, nos nossos mangues, nós não temos esse caramujo em abundância. A gente põe um pouquinho de cola na ponta do palito. Vem com o caramujinho. Fez o miolinho da flor. Tá vendo? A gente seleciona três escamas menores. Venho aqui e encosto a pétala aqui. Aí eu venho com a segunda. E a terceira, eu vou fechar a florzinha. Ou melhor, vou fechar o miolo da flor. Eu estou com a parte de dentro da flor pronta. Agora eu vou fazer a segunda parte. Coloco a pétala entre uma e outra, eu coloco uma pétala. Sempre dobrando a pontinha de baixo, pra flor ficar em movimento. Senão, fica uma flor morta. Aí vamos escolhendo. Aí vamos pra última carreira, dessa forma. Até agora nós estamos botando a escama com bojo pra dentro. Agora nós vamos passar cola do lado de fora e vamos colocar ela ao contrário. Quatro pétalas, ou cinco pode ser, que aí encerramos a nossa flor. A escama, por natureza, ela é impermeabilizada, então ela não pega com facilidade corante. Por exemplo, eu posso pintar essa cor nessa escama pequena e nessa escama grande. Essa vai dar um tom e essa vai dar outro. Pintura, eu faço com anilina importada e faço toda antes de montar. E também faço com tingimento natural. Casca de cebola, beterraba, café. Aí tem que deixar de fusão. Aí é outra técnica, são técnicas diferentes. Quando eu falo do que eu faço, meus olhos saem brilhando assim, ó. Sai bem, porque eu gosto do que eu faço. E quando a gente gosta, a gente faz com amor. Quando a gente faz com amor, a coisa anda. E quando a gente faz com amor, a gente faz com amor. E quando a gente faz com amor, a gente faz com amor. E quando a gente faz com amor, a gente faz com amor. Música Música